Saudações matemáticas! Eu sou o professor Heber Gomes e venho para mais um vídeo com dicas e sugestões para as provas de SSA e ENEM. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma pequena discussão sobre probabilidade estatística, uma outra unidade temática assim como as outras que vimos em outros vídeos. Então pessoal, você já parou para analisar que se eu pegar, por exemplo, uma moeda, nós temos duas opções de faces, seja ela cara, seja ela de coroa. Se eu jogo para o alto, qual é a probabilidade de sair cara? Se eu tenho duas possibilidades que é cara ou coroa e desejo que caia a cara, eu vou ter 50% ou 1 sobre 2 chance de que caia a cara. E aí, como outro exemplo, a gente pode ter um dado. Sabemos que um dado tem seis faces. Essas faces são representadas com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu pergunto, qual a probabilidade de sair um número par? Se eu tenho do número de 1 a 6, eu tenho três números pares, três números ímpares. Então a probabilidade de que saia 50% números pares, né? E aí eu pergunto para vocês, por exemplo, digamos que eu tenho cinco filhos, esses filhos todos são homens. Qual é a probabilidade da sexta criança ser uma menina uma vez que eu já tenho cinco filhos? Você pode parar para pensar e idealizar que a chance é de ser maior, de ser menina. Mas aí, a cada gestação, zeram-se as possibilidades. Por quê? Para cada gestação, a gente sempre vai ter a probabilidade de ou ser menino ou de ser menina. E sempre 50% para ambos. Não é o fato de ter tido cinco crianças e todas homens que vai aumentar a possibilidade de na sexta ser uma menina. Entendeu aí agora? Uma outra questão que a gente precisa compreender é sobre a parte de estatística. A gente precisa entender que as medidas centrais, elas sempre surgem, como é o caso da questão da moda mediana e média. Elas sempre surgem em questões de ENEM ou de SSA. Entretanto, a gente precisa compreender que o conhecimento sobre estatística é muito mais além do que saber dessas medidas. Por exemplo, você que é aluno precisa compreender uma possibilidade do que é um problema e esse problema você levantar dados, categorizar, analisar e ver o que é que esses dados representam para poder fazermos inferências. Por exemplo, partir de uma pergunta de pesquisa. O que levaram as pessoas a não tomar a dose de bivalente com relação a covid? E aí você pode, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, fazer perguntas e entrevistas com essas pessoas de questioná-las. Qual foi a razão de você não ter tomado a sua última vacina? E aí essas pessoas responderem, dizer que sim tomou ou que não. E que isso é uma pequena amostra a nível estadual, a nível de Brasil também. Por quê? Você pode categorizar as respostas das pessoas sobre o não tomar a vacina. Por exemplo, eu categorizo de respostas entre pessoas de 20 e 30 anos, outra de 31 a 40, outro grupo de 41 a 50 e assim sucessivamente. Para que na amostra que você levantar, levantar, você saber quantos representam de forma absoluta e relativa, tabelar isso, que você pode inclusive fazer isso em uma planilha de Excel. E aí você vê qual é o grupo que mais tomou vacina. E aquele que não tomou, você poderia inclusive perguntar a justificativa dela não ter tomado. Porque a gente faz uma análise qualitativa e quantitativa, porque não é só importante saber os números, mas também a razão delas não terem tomado. Então tudo isso é um recorte amostral para que a gente tenha esse letramento estatístico, tá bom? Então pessoal, por aqui encerra a finalização de dicas e sugestões. Espero que vocês façam uma excelente avaliação do SSA ou do Enem. Mais uma vez, foi um prazer termos estado juntos esse tempo todo. Eu sou o professor Herber Gomes, podem me seguir nas redes e aí a gente se encontra muito breve no futuro. Vem pré-vupar conosco!